O dia 28 de setembro Os monstros dominaram a cidade De algum modo, eu ainda estou vivo Tudo começou como um dia anormal De setembro um dia anormal Em Raco, o sítio, uma cidade controlada Pela umbrela, ninguém se atrevia Se opor a eles, além disso A falta de força levaria A destruição de qualquer maneira Suponho que eles tenham que sofrer As consequências de seus atos Mas não haveria perdão Se eles pelo menos tivessem a coragem de lutar Mas é verdade que quando as rodas da justiça começam A girar nada, pode detê-las nada Esta é a última chance De Raco, o sítio E a minha última chance Minha última fuga A unha escondida É a última chance A-Li-Ai-Li-Ai-Le-Veo A-Li-Veo 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 Obrigado.